Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do Drone Experts e hoje falaremos sobre um tema muito importante que são carregadores e geradores de energia para carregar as baterias dos drones agrícolas então fica ligado nesse vídeo que tem informação muito valiosa uma vez que estaremos em fazendas onde não tem energia elétrica ali no talhão a gente precisa estar constantemente carregando as baterias dos drones agrícolas e no vídeo de hoje falaremos sobre os carregadores e geradores da empresa DJI ela que é líder de mercado e tem vários drones muito conhecidos como o T16, o T20, o T10, o T30 e muito em breve o T40 e esse vídeo não seria possível se não fosse o apoio da super importadora ela que é a apoiadora do nosso canal vou deixar o site deles aqui e também as redes sociais para que vocês possam conhecer essa empresa que tem opções de drones tanto na linha Consumer, Enterprise e drones agrícolas então bora para o vídeo a linha DJI tem duas opções de geradores e carregadores muitas pessoas ficam se perguntando qual é o melhor gerador para poder carregar as baterias independente da marca e do modelo essa é uma preocupação muito grande porque ele tem que ter uma potência adequada uma voltagem adequada e as pessoas se perguntam qual que é a melhor opção e nada melhor que utilizar os geradores da própria fabricante pois existe um entendimento da compatibilidade com as suas baterias então hoje a gente vai apresentar características técnicas do D9000 e do D4500 que são as duas opções o D4500 ele é compatível com o T16, o T20 e o T10 que são os drones com baterias menores já o D9000 ele é compatível com o T30 que é um drone maior que tem uma bateria maior também então vamos falar algumas particularidades desse equipamento que é muito útil no campo para quem precisa estar constantemente carregando essas baterias e aqui nós estamos com o D4500 que é a versão compatível com o T10, T16 e o T20 é um equipamento muito robusto a combustão nós vamos preencher ele com gasolina esse gerador ele tem a capacidade de 9 litros já o D9000 tem capacidade de 25 litros de combustível ele é abastecido com gasolina mesmo tem um marcadorzinho aqui mostrando o nível do combustível é um equipamento que resiste a poeira a gente não pode deixar ele em áreas úmidas outro detalhe também que não pode deixar ele em áreas inclinadas então toda vez que você for utilizar você tem que deixar em uma área nivelada ele tem dois módulos de acionamento então aqui é o marcador de liberação do combustível então aqui está em OFF para funcionar nós temos que passar para o ON nessa posição e aí sim a gente pode dar o start puxando essa corda é muito simples e a gente vai fazer aqui para você agora o primeiro é o módulo utilizando a cordinha igual é um motor tradicional puxando e o outro você pode usar a própria energia da bateria para acionar mas é muito prático e muito simples ele é um equipamento muito robusto como vocês podem ver é um equipamento que resiste esse aqui ele tem aproximadamente 25 kg então é um equipamento que uma pessoa sozinha consegue carregar tanto ele essa versão ele tem alças laterais que são muito resistentes servem para você amarrar na caminhonete e também para transportar o modelo 9000 ele tem um sistema que tem umas rodinhas para facilitar o transporte uma coisa muito importante que ele não vem com óleo então eles vêm com dois galõezinhos de óleo que você tem que preencher a quantidade adequada segundo o manual então a gente sempre instrui que as pessoas leiam o manual tem aproximadamente 600 ml de óleo que a gente vai colocar aqui então a gente não vai usar toda a quantidade do óleo que vem em um dos galõezinhos sugere-se também sempre utilize o óleo original da DJI sabe que não vai ter problema aqui ó nós temos o lugar onde a gente vai fazer a troca de óleo então você vai desrosquear aqui tirar então você preferencialmente incline ele para lá para o óleo ir para trás para ele não vazar quando você abrir e você vai efetuar a troca de óleo aqui a gente vai fazer a sangria do óleo velho caso você esteja trabalhando em uma troca de óleo então manter o óleo sempre em dia é fundamental e manter a limpeza do equipamento para você poder transportar e tudo mais outra característica interessante é que esse equipamento tem a capacidade de carregar duas baterias simultaneamente mas lembrando que primeiro ele carrega uma ao finalizar ele vai inicializar o carregamento da outra isso é muito importante para que você possa fazer uma logística estratégia de quanto tempo vai demorar para que você tenha baterias disponibilizadas é muito importante frisar também após a utilização dessas baterias nós devemos esperar elas esfriá-la para depois pôr para carregar apesar dos novos modelos das baterias do T10 e do T30 já falarem que a gente pode carregar essa bateria ainda quente o ideal até mesmo para você aumentar a vida útil da sua bateria que não é um componente barato que você espere sugere-se que você tenha pelo menos de 3 a 4 baterias para que você possa fazer um ciclo de bateria interessante enquanto isso esse cara vai ficar funcionando uma vez ligado ele tem uma motorização que eleva essa motorização quando está carregando se mantém constante ao finalizar ele aguarda alguns minutos ali se você não colocar nenhuma bateria nova alguma coisa assim ele vai desligar sozinho ele tem um dispositivo de inteligência então você não precisa ficar se preocupando se carregou se não carregou ou se está gastando combustível ele é muito econômico no consumo do combustível também então a gente fez alguns testes o tanque cheio dá para trabalhar um dia inteiro a questão do óleo esse óleo deve ser observado tem um marcador aqui que mostra a condição do óleo se há necessidade de preencher ou trocar outra coisa o abastecimento é muito simples então a gente tem uma válvula aqui que a gente tira tem um filtrozinho aqui também então a gente faz o recarregamento existem algumas particularidades aqui no painel central ele nos mostra qual mangueira qual dispositivo de carregamento está acionado quantas baterias estão acionadas então ele vai piscar vermelho, amarelo verde dependendo da situação então se tiver alguma coisa errada com a sua bateria excesso de temperatura alguma condição inadequada ele vai piscar vermelho se tiver analisando em processo de espera vai ficar amarelo enquanto estiver carregando ele vai piscar verde então ele tem um painel aqui que mostra para a gente todos esses detalhes é muito legal muito interessante então aqui a gente tem o painel frontal do carregador as LEDs um espaço onde a gente pode colocar para carregar um USB tipo C a informação do óleo aqui no número 1 e número 2 é quando as baterias estão conectadas no conector 1 e no conector 2 a gente vai colocar isso aqui conectado nas baterias a gente vai mostrar para vocês logo em seguida aqui nós temos a possibilidade de uma saída de energia para a gente poder carregar o rádio controle ou qualquer outro dispositivo nós temos um interruptor onde a gente liga ou desliga o motor então um clique para cá aqui é para dar o start então para dar o start utilizando a bateria eu preciso estar com ela conectada então a gente vai mostrar aqui uma vez ligada puxando a corda como é simples ligar o motor e para desligar basta apertar o botão aqui e ele para de funcionar então a gente vai mostrar como que as baterias ficam conectadas então a gente vai usar esses dispositivos aqui para fazer a conexão então lembrando nós temos o acionamento manual o acionamento pelo botão antes de usar garanta com que ele esteja em um lugar adequado então o ideal é que você não deixe ele exposto ao sol não deixe ele em lugares onde possa pegar fogo ou qualquer coisa do tipo não pode ficar em lugares úmidos também ou com presença de água apesar dele ser resistente a água ele não é a prova d'água a questão da posição dele é uma observação muito importante também ele tem que ter um espaço então ele não pode ser comprimido ali entre espaços confinados porque tem que ter um espaço para respirar para ele circular esse ar quente então sempre coloque ele num lugar onde passa vento passa ar para que não há esse problema por ser o motor ele esquenta então muito cuidado na hora de manipular alguma coisa aqui porque você pode acabar se queimando ou gerando algum tipo de acidente então aqui ó você já está vendo uma bateria conectada então tem um outro conector aqui esses dentes vão se conectar a essa entrada então basta a gente posicionar a bateria e conectar aqui e ela já vai estar possível de ser carregada então as duas baterias ficam conectadas entretanto só é possível carregar uma de cada vez após finalizar uma a gente começa a carregar a outra uma forma de ligar também acionando a bateria clica solta segura uma vez a bateria ligada ela vai funcionar de acionador aqui esse botão tem que estar para cima e nós vamos apertar as luzes são ligadas está mostrando que os dois estão conectados e ele vai começar a carregar a bateria ele aumenta a aceleração após finalizada o carregamento as baterias ficam desligadas com o clique simples a gente sabe que ela está carregada com o clique simples a gente sabe que ela está carregada basta tirar o conector aqui voltar o conector aqui para o dispositivo tirar o conector da outra e já levar para o trabalho então é um equipamento extremamente seguro então após a utilização do equipamento espere ele esfriar passe a chave para o off para que ele não esteja mandando combustível para lá aguarde mais uns instantes antes de transportar e se você gostou desse vídeo se inscreva no nosso canal curta deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre esse equipamento esses equipamentos que foram mostrados aqui ouvido mais uma vez para você conhecer a super importadora que é a apoiadora do nosso canal e compartilhe nas redes sociais é uma forma que você tem de ajudar o nosso canal beleza um grande abraço até o próximo vídeo o próximo vídeo Obrigado.